Entrando nessa casa já com muito estilo e personalidade. E a dúvida que muita gente tem, como ambientar o hall de entrada? O que colocar? Como fazer essa composição? Através do projeto da Paula Toro e da Lívia Orenha, vou mostrar para vocês algumas dicas nessa ambientação que a gente fez. Então, aqui entrando, esse hall de entrada, na verdade, ele é um cantinho, ele é um recuo, que as meninas enveloparam todo no revestimento amadeirado. E a peça principal, o charme, é essa cômoda bombê, que está laqueada num verde maravilhoso, num verde folha, que na loja a gente consegue personalizar de outras cores também. E é um móvel que ele é muito utilizado em hall de entrada. Por quê? Primeiro porque ele tem gaveta. Então, você chegou, dá para colocar as cartas, dá para colocar a chave, enfim. Dá para você organizar as coisas de fora, né? Agora, principalmente, é bacana até você fazer, colocar numa bandejinha, um kit com álcool gel, enfim, com papel, lenço umedecido, também para você fazer aquela higienização na hora que entra em casa. Aqui a gente colocou duas caixas, que além de decorativas, elas também são funcionais. E fazendo esse composê, o espelho também é uma ótima dica. Primeiro porque ele reflete, né, o ambiente, dá a sensação de amplitude. E para os mais supersticiosos, também dizem que o espelho ele reflete as energias negativas, né? Entrou, já está refletindo, já está colocando logo para fora. Aqui é o espelho também neoclássico, conversando com o neoclássico da cômoda bombê, um projeto que ficou maravilhoso e super funcional, né? Na hora que a pessoa entra na casa, já dá de cara com esse ambiente, com esse espaço maravilhoso. Então, essa é apenas uma proposta, uma sugestão, dentre tantas outras opções que vocês podem montar e ambientar o seu hall de entrada. Se vocês tiverem dúvidas também do que colocar no seu hall de entrada, entre em contato conosco. Tenho certeza que os nossos consultores irão achar a solução ideal e o móvel perfeito para o seu ambiente. Vou fazer o convite para vocês irem conferir pessoalmente essa bombê, esse espelho e muito mais na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam também a gente na nossa página no Instagram. E sigam também a gente na nossa página no Instagram.